Já você observa a validade dos produtos de beleza que usa? Olha, atentar para esse detalhe é importantíssimo para a sua saúde. Pode evitar aquelas alergias e irritações. A nossa consultora de imagem, Daphne Mendes, Fuse, fala agora sobre o prazo de validade de cada produto que você usa no seu dia a dia. É só uma olhada. Olá meninas, hoje no Estilo de Salto Alto eu vim falar para vocês sobre a validade dos nossos produtinhos que a gente usa todo dia. Porque às vezes a gente come uma coisa, acaba aguardando e quando vai ver já está estragado. Então gente, muita atenção. Por exemplo, o perfume. O perfume, gente, ele tem uma validade de dois anos. Depois disso ele pede a fixação. Você sai em casa, passa o perfume, está cheirosérrima, da meia hora, acabou a fixação do perfume, tá gente? Então, pelo amor de Deus, ninguém quer sair de casa perfumado e chegar ali na esquina e já está sem cheiro. Perfume é dois anos só. Outro produtinho que a gente tem que ter muito cuidado, gente, são os cremes. Principalmente esses cremes de potinho. Porque o que a gente faz? A gente pega nossos dedinhos sujos, coloca no pote, passa na pele. Daí no outro dia, pega o dedo sujo de novo, passa no pote, coloca... Passa, 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 passa. Gente, o que que vira isso aqui? Vira um pote de contaminação, tá gente? Muito cuidado, creme é um ano só. Produtos em pó, gente, como pó compacto, blush, sombra... Ó, eles têm uma validade de dois anos, tá gente? Mais que isso. Corretivo líquido, gente. Olha só, o corretivo líquido é mais facinho de você perceber. Porque ele muda a consistência, ele fica mais oleoso, ele fica com cheiro ruim quando está estragado. E a validade dele também é de dois anos. Bases e gloss. Gente, a base é um ano também, tá? Depois disso ela muda a consistência, começa a mudar a textura. Não fica mais na qualidade que tinha antes. Base é um ano. E o gloss, gente, é o mesmo esquema do creme. Um ano. Principalmente porque a gente bota ali, passa na boca, enche de bactéria, coloca ali de novo, passa na boca. É a mesma coisa, gente. Isso aqui enche de bactérias. Então, o gloss é um ano. Então, gente, ó. Nada de comprar um monte de produto. Deixa lá guardado pra uma ocasião especial, porque pode perder a validade. Então, vamos usar todos os nossos produtos agora e ficar linda nesse momento. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Beijos.